Outra questão importante é que o documento sacerdotal vai mostrar a pessoa, a imagem de Deus, como masculino e feminino. Nós estamos trabalhando isso, por exemplo, no curso do Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, né? E olha só, a questão da criação de uma pessoa, a narrativa de Gênesis 1, por exemplo, a imagem e semelhança da divindade. E essa questão de ser a imagem e semelhança macho e fêmea, feminino e masculino, então é uma criação específica da narrativa sacerdotal, tá bem? Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.